Não vai começar a me tratar, Dr. Lug? Só se estiver interessado em ser tratado. Por favor. Me chame de Lionel. Eu… eu… prefiro o doutor. E eu prefiro Lionel. Como eu lhe chamo? Vossa Alteza. E… e de… e depois pode ser senhor. É um pouco formal. Eu prefiro nomes. Ah… Príncipe Albert, Frederick, Arthur e George. Que tal Bertie? Só a minha família me chama assim. Perfeito. Aqui é bem melhor se formos iguais. Se fôssemos iguais, eu não estaria aqui. Eu… eu… estaria em minha casa com a minha esposa e ninguém ia dar a mínima. Ah, por favor, não faça isso. O que disse? Acredito que absorver fumaça para os pulmões vai matá-lo. Os meus médicos dizem que relaxa a garganta. Eles são idiotas. Foram condecorados. Idiotas oficiais. Meio castelo, minhas regras. Obrigado. Qual sua memória mais antiga? O… 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 o que o senhor quer dizer? Primeira lembrança. Eu não estou… aqui para falar de assuntos pessoais. Por que está aqui, então? Por causa dessa gagueira! Eu não estou aqui para falar de assuntos pessoais. Hum… é temperamental, hein? Um dos… meus muitos defeitos. Quando o defeito começou? Eu sempre fui assim. Ah, eu duvido. Não… sabe… é o problema meu. É a minha área. Eu posso lhe garantir. Nenhuma criança começa a falar gaguejando. Quando a sua começou? Eu… com… com quatro ou cinco. É normal. Foi… o… o que me disseram. Eu sou assim desde que me lembro. Eu imagino. Gagueja quando pensa. Não… não seja ridículo. E quando fala consigo mesmo? Todo mundo conversa sozinho de vez em quando, Bertie. Pare de me chamar assim. Eu não vou chamar de outra forma. Então não vamos falar. Desculpe. Você está cobrando por isso, doutor? Uma fortuna. Vou esperar ficar pronto. Então… Quando fala sozinho, gagueja? Não… Claro que não. Isso prova que seu impedimento não é um componente permanente. O que acha que foi a causa? Eu… Eu… Eu não sei. Eu… Eu não ligo. Eu… Eu… Eu gaguejo. E… Ninguém pode me curar. Aposto que consegue ler perfeitamente agora.